Como que acontece a batida? Espera aí ó, escuta ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais uma, 1 2, 3, 4 Mais uma 1, 2, 3, 4 Esse é o rap da alimentação Esse é o rap da alimentação o que tem na próxima refeição esse é o rap da alimentação o que tem na próxima refeição e quando acordo eu como um pão e quando acordo eu na hora do almoço tem arroz feijão e na sobremesa hoje tem melão e antes de comer lave bem as mãos e esse é o rap da alimentação o que tem na próxima refeição esse é o rap da alimentação o que tem na próxima refeição no domingo feijoada macarrão ok no domingo feijoada macarrão ok no domingo feijoada macarrão ok no domingo feijoada macarrão